Eu pensei em me entregar E contei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto há tempo Eu já tô doida demais E eu tô doida demais E eu tô doida demais E eu já tô doida demais Doida, muito doida E eu tô doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquela moça Faço cama ao lado louça E você nem quis saber Todo dia me enganava Toda noite se entregava Ser fiel não foi capaz Eu que não sou leviana Logo a mim você engana Eu já tô doida demais E eu tô doida demais E eu tô doida demais E eu já tô doida demais Doida, eu tô doida E eu tô doida demais Você é doida demais Você é doida demais E eu já tô doida demais Doida, doida Você é doida demais E eu tô doida demais E eu já tô doida demais E eu já tô doida demais Doida, doida, e eu tô doida demais